Então tá legal, vamos assim agora, vamos aqui agora Ei, ô, ô, chiclete com banana Ei, ô, ô, chiclete com banana E vai lá, ei, quero ouvir o bastinho agora Diga aí, ô, chiclete com banana Tá legal, vamos ensaiando Ei, ô, diga aí Ei, 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 ei Ei, ô, diga aí Tá legal, mas aqui tem mais de 430 mil pessoas Eu quero ouvir isso, a pegada, a pancada da Bahia, meu irmão Colé, então vem comigo assim, ó Ei, ô, ô, tá certo Ei, vai, vai Ô, ô, agora sim Ei Gosto desse jeito que te quero As garudinhas se tatuar Cantaram o som de uma guitarra grunge Mas que a chiclete cantaram lá Quero rimar chiclete com banana Quero ver chiquita mais bacana Pegaram o surfi lá no Havaí Cantaram os rolições por aí Diga lá Ei, ô, ô, ô Tá ficando legal, ei Ô, ô, ô Ai, ei Ô, ô, ô Anda na bunda do ar voador Anda na praia com a Rita Lee Sobrevoado e diz que o voador Eu e você e daí Diga lá Ei, ô, diga Ô Na, 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 na Ei, ô, ô Agora é o seguinte Vamos fazer um lance, uma palma Mas é o seguinte, a palma é o seguinte Mas eu preciso da participação de todo mundo De todo mundo Tá bom? Eu preciso de todo mundo Não, na palma não é assim não É assim, ó Presta atenção, é assim O lance é assim, ó Assim, assim comigo, assim Agora tá legal, é isso aí Agora eu quero saber o seguinte Por que essa frente aqui não tá batendo? Né? Eu quero essa frente aqui batendo pau Não tem ninguém aqui melhor do que o outro? Né? Então vamos levantar a mão, galera Eu lhe conheço demais, meu irmão Então levanta e vem Ei Agora é assim, ó Xi Clé Ok, só que é assim, ó Xi, Clé e o ti Eu quero ouvir um tiro Ti Tá certo? Então vem comigo assim Abre a mão todo mundo, todo mundo Xi Vai Porra, bicho Ei Essa foi foda Lolo Oi, vamos, vamos fazer essa zoa mais forte agora Tá certo? Então vem Comigo assim Abre a mão todo mundo Vai Vai Xi Ai Puxa vida, minha santa madrinha Agora, em homenagem a essa cidade linda, maragilosa Nós vamos fazer Salvador Legal Abre o braço, baianada E vem comigo assim agora Vai Xau Lindo demais, meu irmão Mais uma, mais uma que tá bonito demais Vai, levanta, levanta, vai Agora com o chiclete bem alto pra gente encerrar Da semana Eu quero ver a porrada mesmo agora Abre o braço, vai Abre o braço Vai encerrar agora, hein Preparar Não, não Agora Comigo Xi Sara 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 Ai Sara 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 Sarara Oi Lelele Oh Lelele Oh Lelele 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 Oh Te pego, te pecho pra lá E pra cá Me beija devagar Vai Devagarinho Me beija devagar Devagarinho Lê, 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 te pego, te beijo pra lá e pra cá Me beija devagar, devagarinho, me beija devagar, devagarinho Sizinho tava no mercado, vamos ver Jogando água de cheiro, com pena na casa dela Banho de cachoeira debaixo daquele céu Feliz é viver com ela, morando no coração O meu amor tá chamando, espera que eu já vou Eu vou levar meu carinho nos braços Diga, mas ia, vai! Sara, 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 Sara Sara, 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 Sara Lê, 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 l Eu tava no mercado e ela lá na janela Jogando água de cheiro, pena na casa dela Um banho de cachoeira, debaixo daquele céu Feliz é viver com ela, moramos no coração O meu amor tá chamando, espera que eu já vou E vou levar meu carinho pros braços do meu amor Diga aí, Sara, Sara Sara, Sara, Sara Me diga aí como é que para, Sara, Sara, Sara Lelele, tá bonito, lelele, brilha Te pego, te beijo pra lá e pra cá Me beija devagar, devagarinho, me beija devagar, devagarinho Me beija devagar, devagarinho, me beija devagar, devagarinho Desvio tava no mercado e ela lá na janela Jogando água de cheiro, pena na casa dela De cachoeira, debaixo daquele céu Feliz é viver com ela, moramos no coração O meu amor tá chamando, espera que eu já vou Eu vou levar meu carinho pros braços do meu amor Sara, 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 Sara Vem diga aí! Lê, 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 ô Diga aí, lê, lê Agora vamos fazer o seguinte, ó Vamos conversar a língua do lê, lê, lê O quê? Pera aí, pera aí, galera, pera aí, pera aí Fica aí, fica aí Ok? Esconde esse negócio aí, vai Então tá certo, vai Eu digo lê, 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 ô e você diz lê, 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 ah Quero ver o que é que vocês querem me dizer Tá bom? Vai Lê, 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 ô Olha, eu tô achando também Tô achando que a festa está nota 10 É Agora deixa eu ver essa galera aqui o que quer me dizer Vai, lê, lê, ô Muito obrigado A gente fica muito feliz com isso Por vocês acharem que o Chiclete com Banana é uma boa banda Obrigado A gente agradece muito a vocês Agora deixa eu ver essa galera do like Comigo assim vai Lê, 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 ô Pois é, parabéns, rei Se mandaram parabéns pra rei, valeu Ô rei, rei, agradece, legal Parabéns, aniversário Te pego, te pego, te pego, te beijo pra lá e pra cá Me beija devagar, devagarinho Me beija devagar, devagarinho Lelele, oh, titirei Lelele, oh, te pego, te beijo pra lá e pra cá Me beija devagar, devagarinho Me beija devagar, devagarinho Lelele, oh, lelele, ah Lelele, oh, lelele, ah Te pego, te beijo pra lá e pra cá Me beija devagar, devagarinho Me beija devagar, devagarinho Vamos dar a volta no trio, diga aí Vamos dar a volta no Brasil, vamos embora Vamos dar a volta no trio, beleza Vamos dar a volta no Brasil Vamos embora, venha pra cá Tá bonito demais, galera Vamos embora, venha pra cá Minha terra tem palmeira azul Stop, goi Ao contrário, pra ninguém ficar tonto agora Vamos lá, galera Vamos dar a volta no trio, diga aí Vamos dar a volta no Brasil, diga lá, diga lá Vamos dar a... Agora todo mundo dá... Fique no lugar, fique no lugar No lugar agora, no lugar Todo mundo de ré agora, de ré, de ré Vamos dar a volta no trio, diga aí como é que é Vamos dar a volta no Brasil, diga aí Rapaz, eu achei que esse negócio não ia funcionar Mas funcionou, meu irmão Olha, essas coisas só acontecem na Bahia Agora falta a volta da percussão aqui em cima dela Agora a percussão vai dar a volta aqui, papai Tá bom, é que eu quero ver a volta no trio, é que voltiu Vamos dar a volta no trio, vamos lá, galera de baixo em cima Vamos dar a volta no Brasil, vamos lá Vamos dar a volta no trio, tá bonito Vamos dar a volta no Brasil Vamos embora, venha pra cá Vamos embora, venha pra cá Ao contrário, galera Vamos embora, venha pra cá Minha terra tem palmeiras onde canto Stop, é Ao contrário, agora Venha, 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 venha Vamos dar a volta no trio Vamos dar a volta no Brasil Vamos embora, venha pra cá Minha... Stop, é Beleza, galera, bom demais Beleza, galera, bom demais Meu bem, quero te amar Com todo prazer, quero teu beijo Meu bem, quero te amar Com todo prazer, quero teu beijo De perto, te abraço do meu desejo O mundo do meu sonho é muito sozinho Não sou um bicho feio e de bom carinho Eu sou o camaleão, sou seu amor Vem me dar um beijo Eu sou o camaleão, sou seu amor Me joga do fetiche, mas sou meu desejo Eu sou o camaleão, sou seu amor Vem me dar um beijo Eu sou o camaleão, sou seu amor Me joga do fetiche, mas sou meu desejo Olala! Meu bem, quero te amar Com todo prazer, quero teu beijo Meu bem, quero te amar Com todo prazer, quero teu beijo De perto, te abraço do meu desejo O mundo do meu sonho é muito sozinho Não sou um bicho feio e de bom carinho Eu sou o camaleão, amor Vem me dar um beijo Eu sou o camaleão, sou seu amor Me joga do fetiche, mas sou meu desejo Eu sou o camaleão, sou seu amor Vem me dar um beijo Eu sou o camaleão, sou seu amor Me joga do fetiche, mas sou meu desejo Olala! Meu bem, quero te amar Com todo prazer, quero teu beijo Meu bem, quero te amar Com todo prazer, quero teu beijo Que você eu pudesse cantar e dançar com você A minha linda Se você eu te dou meu prazer Oi, 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 com você bem maneiro Eu danço reggae Oi, 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 oi O bem mundo balança, eu pico led Oi, 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 com você bem maneiro Eu danço reggae E na palma da mão Levanta, linda, venha E na palma da mão É nenhuma, meu rei É nenhuma, é nenhuma, é nenhuma É nenhuma, meu rei É nenhuma, é nenhuma, é nenhuma É nenhuma, meu rei É nenhuma, é nenhuma, é nenhuma Se alguém te disser que o baiano é um bicho preguiçoso É papo furado de povo invejoso, meu rei Não acredita Se alguém te disser que o baiano é um sujeito molega Não acredite nessa lenga, lenga Tem alguém querendo te enganar É nenhuma, meu rei É nenhuma, é nenhuma, é nenhuma, é nenhuma, meu rei É nenhuma, é nenhuma, é nenhuma, é nenhuma, meu rei Meu rei, meu rei, meu rei, meu rei É nenhuma, é nenhuma, é nenhuma, tá pensando que o baiano é o quê? Tá pensando que eu não trabalho, então vai na Bahia pra ver Ou na casa do baiano pra saber que o baiano é massa E o baiano é fera, o baiano trabalha em batalhão, joga a tua linha, sacode a galera O baiano é fera, ele, o baiano é massa O baiano tem fé e tem raci, sempre faz a festa por onde ele passa É nenhuma, é nenhuma, é nenhuma, é nenhuma, meu rei É nenhuma, é nenhuma, é nenhuma, é nenhuma, é nenhuma, meu rei Meu rei, meu rei, meu rei, meu rei, meu rei É nenhuma, é nenhuma, é nenhuma, tá pensando que o baiano é mole O baiano não é mole não, tá pensando que o baiano não é mole O baiano não dá mole não, mas o baiano não dá mole não Mas o baiano não dá mole não, mas o baiano não dá mole não É o baiano não dá mole não É nenhuma, meu rei É nenhuma, é nenhuma, é nenhuma É nenhuma, meu rei É nenhuma, é nenhuma, é nenhuma É nenhuma, meu rei Meu rei, meu rei, meu rei É nenhuma, é nenhuma, é nenhuma Tá pensando que o baiano é mole O baiano Eu quero ver com o dedo pra cima assim, ó Pô, velho, então venha, venha, venha Tá pensando que o baiano é mole Tá pensando que o baiano dá mole Agora eu quero ver essa galerinha do lado de cá E a galera aí da arquibancada, como é que é? Vai, vai, vai Tá pensando que o baiano é mole O baiano Agora eu quero ver assim, ó Tá pensando que o baiano é mole Ganhou? Rapaz, nosso baiano é retado mesmo Esse é o time retado, rapaz Tá pensando que é mole? Tá pensando que é mole? Aqui, ó Sou eu, moito, a turma tricolor Tá pensando que o Vitória é mole? Vitória ganhou? Qual foi o score que ele ganhou? E o Bahia? Não, o 1-0 é melhor, bicho 1-0 é melhor O Bahia foi 2? E o Vitória foi 2 também? Aí você tá roubando a gente Olha, esse torcedor do Vitória E olha assim, olha assim, ó Tá pensando que o Bahia é mole? O Bahia Tá pensando que o Vitória é mole? Vem cá, tá Por quê? Voltinho, diminui um pouquinho aí Por que é que a galera do Vitória tá gritando mais alto aí? Que papo é esse? Quero ver, quero ver, quero ver Vai assim, ó Tá pensando que o Bahia é mole? Agora, sim, senhor Tá pensando que o Vitória é mole? Olha, tá empatado Eu vou descer aí pra gritar pelo Bahia Eu quero ver essa zorra Vai, vai Tá pensando que o Bahia é mole? Aí Vai, você pede, você pede, você pede, vai Tuscita rubro-negra Tuscita tricolor Aê Aê E a galera do Bahia, cadê? E a galera do Bahia, cadê? Vou lá embaixo agora, vou lá embaixo agora Cadê? Cadê a galera do Bahia, cadê? Cadê? E a galera do Vitória E essa galera vai, vai, vai É de uma, meu rei É de uma, é de uma, é de uma É de uma, meu rei É de uma, é de uma, é de uma É de uma, meu rei É de uma, meu rei Deixa eu tirar uma foto sua aqui É de uma, meu rei É de uma, vai Levanta e pula, galera É de... Tira a mão, galera Vai É de uma, meu rei É de uma, é de uma, é de uma É de uma, meu rei É de uma, é de uma, é de uma É de uma, meu rei Meu rei É nenhuma, é nenhuma, é nenhuma Tá pensando que o baiano é mole 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 É nenhuma, meu rei É nenhuma, é nenhuma, é nenhuma É nenhuma, é nenhuma, é nenhuma É nenhuma, meu rei Meu rei, meu rei, meu rei, meu rei É nenhuma, é nenhuma, é nenhuma Por enganar o meu desejo Eu deixei de te amar Você é tudo o que vejo O que pego, o que sinto e me faz sonhar Lê, 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 lê Lê, 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 lê Pouco me importa o passado Quero poder te abraçar Viver esse amor adolescente Assim como o vento vai pro mar Levanta a mão e canta! Teu corpo é tudo que brilha Tão bela flor de laranjeira Teu corpo é tudo que cheira Vai! Quero te ouvir, galerinha, vai Seu corpo é tudo que brilha É a única ilha no oceano do meu desejo Tão bela flor de laranjeira Seu corpo é tudo que cheira Ah, 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 ah Ulelele, levanta a mão, como é que é? Ulelelele Ulelele, ulelele, ulelele Diga lá, ulelelele Por enganar o meu desejo Eu deixei de te amar Você é tudo que vejo O que pego, o que sinto e me faz sonhar Ulelele, levanta a mão, vai Ulelelele Pouco me importa o passado Quero poder te abraçar Viver esse amor adolescente Assim como o vento vai pro mar Foi por esse amor, Bahia! Pouco! E o corpo é tudo que brilha Pouco! Tão bela flor de laranjeira O corpo é tudo que cheira Segurando o swing assim, vai! É o seguinte, vou cantar uma música agora Que faz parte do repertório do Chiclete com banana Por muito tempo É uma música que todo mundo gosta Nós temos a maior certeza disso É uma música do nosso amigo Carlinhos Brau E foi logo que nós começamos a gravar música Desse cara genial Desse cara que tem um belíssimo carinho pela Bahia Pra desviar Eu dou a volta do seu mundo Eu mudo seu mundo Eu dou a volta do seu mundo Eu mudo seu mundo Faço o que quiser de brincadeira Carrossel no céu Selva branca E nascer em casa estrela no mundo E o mundo no seu mundo era saudade Por que não dizer que posso derreter Moranguinho no copinho Me esperando por você Quanto mais sol Quanto mais desejos de amor Quanto mais sofrente quero Teu calor Quanto mais sofrente de amor Quanto mais desejo quero Teu calor Quanto mais sofrente de amor 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 Eu Seu mulher Seu mulher Faço o que quiser de brincadeira Carrossel no céu E nascer em cada estrela nuvem Que o muro do seu mundo era sal Porque não posso ter Um moranguinho Quanto mais sofrente de amor Teu calor Quanto mais desejo de amor Quanto mais sofrente Quanto mais 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 De amor De amor Quanto mais Quanto mais Amor De verdade Eu só senti Foi com você Meu bem E todas as loucuras Desse nosso amor Você me fez também Você já faz parte Da minha vida E fica tão difícil Dividir Você de mim Quando faz carinho Me abraça Vai eu fico de graça Te chamando Pra me amar Obrigado Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Então volta Traz de volta O meu sorriso Sem você Não posso ser feliz Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Então volta Traz de volta O meu sorriso Sem você Não posso ser feliz Semente de cores vivas Que acendem novas recordações E o vento Soltra faíscas Mortando belas constelações Semente de cores vivas Que acendem novas recordações E o vento Soltra faíscas Mortando belas constelações Que rondam o céu E o coração Tem balançando Sinais Ondas de um baião Licor de mel Doce canção Animando o carrocél No lua do meu sertão Levanta Vai vai Deixa que o fogo Seve na escuridão O amor Tá bonito? Deixa que o fogo Seve na escuridão Somente se fores vivo Verás as cores desses balões E finge-se de estrelas Bailando livre com seus clarões E se descer Estende a mão Quem sabe o fogo Te ilumina a escuridão Não vai doer Não diga não E o fogo É pra derreter O gelo do coração Levanta Vai Deixa que o fogo Seve na escuridão Quero ouvir Beleza Deixa que o fogo Seve na escuridão Tá legal? Quero te ouvir assim Deixa que o fogo Levanta a mão E bate palma E como é que é? Vai 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 Deixa que o fogo Diga aí Como é que é? Vai Deixa que o fogo Seve na escuridão Diga Olala Deixa que o fogo Tá legal? Segura no swing Vai Jô Tchau 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 Quando te vejo Desperto desejo Guardado no fundo do meu coração Fico louco na ânsia de um beijo E essa galera levanta a mão Vai Eu quero é te amar Me entregar ao prazer Adormecer nos seus braços até o dia amanhecer Eu quero é te amar Me entregar ao prazer Adormecer nos seus braços até o dia amanhecer Cantando uma canção de amor Te darei o perfume do luar Trouxe comigo o brilho das estrelas Meu bem E essa galera da Bahia vai voar Eu quero é te amar Me entregar ao prazer Adormecer nos seus braços até o dia amanhecer Eu quero é te amar Me entregar ao prazer Adormecer nos seus braços até o dia amanhecer Quando te vejo Desperto desejo Guardado no fundo do meu coração Coração Fico louco na ânsia de um beijo Fico perdido Levanta vai Eu quero é te amar Me entregar ao prazer Adormecer nos seus braços até o dia amanhecer Eu quero é te amar Me entregar ao prazer Adormecer nos seus braços até o dia amanhecer Quando te vejo Desperto desejo Diga aí, guardado, coração, diga lá, fico louco, levanta essa mão galera, bate uma palma, tô perdido, levanta, canta, vai, vai, quando te vejo desperta, ei, 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 tá bonito, coração, fico louco, tá legal, tira o pé do chão, vem, vem Eu quero é te amar, me entregar ao prazer, adormecer nos seus braços até o dia amanhecer Eu quero é te amar, me entregar ao prazer, adormecer nos seus braços até o dia amanhecer Cantando uma canção de amor, te darei o perfume do luar Trouxe comigo o brilho das estrelas, meu bem, e o mundo inteiro pra te dar Cantando uma canção de amor, te darei o perfume do luar Trouxe comigo o brilho das estrelas, meu bem, e essa galera de Salvador vai voar Eu quero é te amar, me entregar ao prazer, adormecer nos seus braços até o dia amanhecer Eu quero é te amar, me entregar ao prazer, adormecer nos seus braços até o dia amanhecer Eu quero é te amar, me entregar ao prazer, adormecer nos seus braços até o dia amanhecer Quem me dera ter um barco novo? Quem me dera ter um barco novo? Pesca peixe na Bahia, sem a sua companhia, meu bem, meu bem Joga o anzol, nesta praia Joga o anzol, saia da malha É federal, maço de praia Lara de pau, tá legal? Levanta a mão, tira o pé, venha, venha Se eu desço escada que eu não curto a ninguém Se vista de pantera, se descubra, neném Alô, duvalino, meu bem, pegue esta onda Deixe de me longa Que eu quero é dançar Alô, duvalino, meu bem, pegue esta onda Deixe de me longa Que eu quero ver você com a mão pra cima, venha, venha Lá, duvalino, lá, duvalino, lá, duvalino, lá, duvalino, lá, duvalino Lá, duvalino, lá, duvalino, lá, duvalino, lá, duvalino, lá, duvalino Swing é brasileiro, voltinho, Danny Ray, na batera Ai, oh Me diga quem é que já vem balançando com jeito, moleque Me diga quem é que tá swingando, ou som do chiclete Espalhando alegria, dirigindo esse jeito de amar Essa onda morena Eu vou te levar Oh, yeah Na pele dourada, um beijo de fada, suspiro de amor Se eu fiz o bandeiro, vou ver com o parceiro gravado na cor De onde vem esse canto aqui, que eu tenho que mexer essa massa legal Vem correndo me abraçar Que é legal, vem a minha braça Mas levanta o alvo, galera, vai! Oh, nananaê, vem banane, aê, oh Vem banane, aê, ah Vem nananá Oh, nananaê, vem banane, aê, oh Vem banane, aê, ah Vem nananá Me diga quem é que já vem balançando com jeito, moleque Me diga quem é que tá swingando, ou som do chiclete Espalhando alegria, dirigindo esse jeito de amar Essa onda morena Eu vou te levar Levanta aí, vai, vai, vai! Oh, nananaê, vem banane, aê, oh Vem banane, aê, ah Vem nananá Oh, nananaê, vem banane, aê, oh Vem banane, aê, ah Vem nananá Me diga quem é que já vem balançando com jeito, moleque Me diga quem é que já vem balançando com jeito, moleque Me diga quem é que já vem balançando com jeito, moleque Espalhando alegria, dirigindo esse jeito de amar Essa onda morena Eu vou te levar Aê, 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 vem nananá Trocou sua pele sensual e colorida Pra ficar mais bonito na avenida E daí, meu bem, você pode gritar Que beijo bom Meu amor só você vai me dar Ei, ei, eu quero levar você pra mim Tu és a linda flor Hoje eu vou te amar Eu grito aí Faça a festa pra valer Quero ver você dançar Te amo Dê um grito aí Quero ver você dançar Quero relaxar E responder Te amo Eu, amor, o camaleão se apaixonou Tocou sua pele sensual e colorida Pra ficar mais bonito na avenida E daí, meu bem, você pode gritar Que beijo bom Eu amo só você vai me dar Eu, eu, eu quero levar você pra mim Tu és a linda flor Levanta essa mão linda Vai Dê um grito aí Quero ver você dançar Quero relaxar E responder Te amo Te amo Dê um grito aí Faça a festa pra valer Lele Quero ver você dançar Quero relaxar E responder Te amo Diga aí, vai Eu, amor Trocou sua pele Pra ficar mais bonito na avenida E daí, meu bem Ah, que beijo bom Pra vir E aí, meu bem Essa é a festa pra valer Pra mim Ta legal? Levanta a mão Tira o pé do chão E vem, vem Deu um grito aí Bom Johnny Ah, que a valer Lele Quero ver você dançar Quero relaxar e responder Abre o braço, vai! Dê um grito aí Passa a festa pra valer Eu quero ver todo mundo de braço aberto Dançar, quero relaxar e responder Abre o braço! Aê! Dê um grito aí Passa a festa pra valer Lê, 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 lê Quero ver você dançar Quero relaxar e responder Te amo Meu amor Uuuuh! Ai! Vai, derruba, vai! Cara, caramba, cara, cara, ô Uuuuh! Cara, caramba, cara, cara, ô Ai, ei! Ai! Cara, caramba, cara, cara, ô Cara, caramba, cara, cara, ô Vem me ver o gerão Vem com o salvador Eu sou, caramba, caramba, cara, 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 ô Eu sou, caramba, cara, cara, ô Cara, caramba, cara, cara, ô Vem me ver o gerão Vem com o salvador, eu sou como a leão Hoje eu sou seu amor Não tem cara aberta, caramba que temo de amor Restou nada a minha vontade, eu mudo de jeito e de cor Se toca, se abraça, eu te prendo, os raios, o sol Mistura o futuro e o presente, agora eu vou lá com o farão Ciência de garoforoa, caramba eu sou como a leão O amor ao chavar abençoa, tá combinado então Teu corpo é mar e eu navego, do jeito do coração E essa galerinha levanta essa mão, tira o pé, vai! Caracaramba, caracara, ô Caracaramba, caracara, ô Caracaramba, caracara, ô Caracaramba, levanta essa mão, balança pro lado e pro outro Aí como é que é? É de cama, cama, é de cama, leu, ai, ai, ai É de cama, leu, ai, ai, ai É de cama, ô, lala, é de cama, cama, ô É de cama, leu, ai, ai, ai É de cama, leu, ai, 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 ai É de cama, leu, ai, 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 é do cama, ai De toco, se abraça, eu te prendo, nos raios, o sol Mistura o futuro e o futuro, agora eu vou lá pro farol Sem essa de garocorua, caramba, eu sou camaleão O amor achava, ela abençoa, tá combinado então Teu corpo é mareu na boca, no jeito do coração Tá legal, galerinha? Levanta essa mão, tira o pé, vai! Caracaramba, caracara, ô Caracaramba, caracara, ô Caracaramba Segurando o swing, vai! Tá legal Levanta essa mão, bate uma palma Que hoje nós estamos felizes Estamos participando de uma festa maravilha! Tudo isso é alegria Tudo isso é folia Tudo isso é Bahia Tudo isso é Brasil Feliz, feliz, feliz Feliz ano 2000 Diga aí! Diga espelho meu Se há na avenida alguém mais feliz que eu A minha alegria atravessou o mar E antorou na passarela Fez um desembarque fascinante No maior show da terra Será? E eu serei o dono dessa festa O rei No meio dessa gente tão modesta Eu vim descendo a serra Veio de euforias para desfilar E o mundo inteiro espera Hoje é dia do riso chorar Peguei o meu samba pra mãe de santo rezar Contra uma olhada eu carrego o meu patoar Acredito, acredito, acredito ser o mais valente Nessa terra do rocheiro com o ar E com o mar é hoje o dia E aí? E a tristeza? Nem pode pensar em chegar Diga espelho meu Diga espelho meu Se há na avenida alguém mais feliz que eu Diga espelho meu Se há na avenida alguém mais feliz que eu Diga espelho meu Fez um desembarque fascinante No maior O maior show da terra é aqui Que eu serei o dono dessa festa O rei No meio Eu vim Cheio Para desfilar O mundo inteiro espera Hoje é dia do riso chorar Peguei o meu samba pra mãe de santo rezar Contra uma olhada eu carrego o meu patoar Eu levei o meu samba pra mãe de santo rezar Contra uma olhada eu carrego o meu patoar Acredito Acredito ser o mais valente Nessa luta do rocheiro com o mar E com o mar é hoje o dia Quero ouvir salvador Da E a tristeza? Nem pode pensar em chegar Diga espelho meu Diga espelho meu Se há na avenida Alguém mais feliz Que eu Diga espelho meu Se há na avenida Levanta essa mão, galerinha E balança assim, ó Balança assim, vai! Segura no swing Como é que é? Ah! Vamos ao voltinho! Uh! Moro No país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Em fevereiro Em fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Eu tenho um busco e um violão Eu sou flamengo Tenho uma nega chamada Oh! Oh! Sun baby, sun baby Eu posso de você Um bem de líder Pois é Mas assim mesmo Lá em casa Todos meus amigos Meus camaradinhas Me respeitam Pois é Essa é a razão Da simpatia Do poder Do algo Mais E da alegria Moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Em fevereiro, em fevereiro Tem, tem carnaval, tem carnaval Eu tenho um fusco e um violão Eu sou flamengo e tenho uma negação Some baby, some baby Sou um menino de mentalidades mediantas Pois é Mas a si mesmo, feliz da vida Contente com o seu, não tenho nada a ninguém Pois é Pois eu sou feliz, muito feliz Comigo mesmo Levanta, galera Quero ouvir Moro Aonde? Abençoado por quem? E bonito por quem? Oh, mas que beleza Em fevereiro, em carnaval Eu tenho que derrubar Eu sou flamengo e tenho uma negação E beleza E nananananana E nananananana E nananananana E nananana E nananananana Oh, 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 oh E o maravilha Nós gostamos de você Tietietirirerê E o maravilha Faz mais um pra gente ver E o Maravilha, nós gostamos de você E o Maravilha, faz mais um pra gente ver Faz mais um pra gente ver Não posso mais me ver aqui ao seu ladinho Por isso eu colo meu bonito no radinho Te brilhar pra te sintonizar sozinha Numa ilha, sonifera ilha Descança meus olhos Sossega minha boca E enche de luz Sonifera ilha Descança meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Não posso mais me ver aqui ao seu ladinho Por isso eu colo meu ouvido no radinho Te brilhar pra te sintonizar Sozinha Sozinha Numa ilha Sonifera ilha Descança meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sonifera ilha Descança meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Me enche de luz Sonifera ilha Sonifera ilha Sonifera ilha Descança meus olhos Sossega minha boca Sossega minha boca Me enche de luz Sonifera ilha Descança meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sonifera ilha Descança meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Quero ouvir batir na dor Diga aí Tá legal, vamos ensaiando Diga aí Diga aí Diga aí Diga aí Diga aí Diga aí